Fada Madrinha não existe no mundo real, não. Nem Príncipe Encantado. Like a small boat on the ocean Sending big waves into motion Like how a single word can make a heart open I might only have one match É, mas até que seria bom mesmo, né, se a vida fosse que nem os contos de falas Príncipe Encantado, sapato de cristal, final feliz Você seria a gata borralheira E eu, seria quem? Sabe Sabe Demorou Dá um beijo pra ver se virou príncipe Mas eu posso fazer uma explosão Essa é minha luta de luta Revolver minha vida Prova-me a minha luta de luta Vou fazer de tudo pra te ajudar Minhas poderes se tornaram Eu vou ser forte Eu vou ser minha luta de luta E eu realmente não me importo Ninguém mais me importa Não me importo Porque eu ainda tenho um monte de fio que me deixou Será que eu ainda sou capaz de me apaixonar? Eu ainda tenho um monte de fio que me deixou Eu ainda tenho um monte de fio que me deixou Eu ainda tenho um monte de fio que me deixou